Quando o raio do amor nos feriu, a felicidade então nos sorriu, eu quero só você. Então vamos lá, Sidney. Como que é alimentar a alma com a energia da natureza? A partir do momento que você está na natureza, de uma forma consciente, porque algumas pessoas que eu conheço em particular, elas estão na natureza, convivem na natureza, mas estão com a mente voltada à sociedade, ao seu trabalho e assim por diante. Quando você está literalmente na natureza, integrado à natureza, você passa a perceber o vento que sopra, como ele é vivo. A água que corre, como ela emite um som e te eleva. Quando você toca na terra, você sente toda aquela energia. Você passa a dar valor à natureza. À natureza, né? E quando você sente o calor do sol, são os quatro elementos, terra, água, fogo e ar. Você passa a integrar as forças da natureza. Isso te alimenta, isso faz com que você se mantenha com maior conexão com o Criador. Que você despece, né? Exatamente. Para o Divino. E você não precisa necessariamente estar na natureza, estar na igreja para rezar, para você se unir ao Criador. Quando você está integrado à natureza, você sente a força da manifestação ali. E isso faz com que a sua felicidade passe a brotar. Por isso que as pessoas, quando estão no campo e se identificam com o local, elas sentem uma leveza, sentem uma alegria, sentem vontade de correr, de brincar, de cantar. E isso é uma manifestação também do amor incondicional que nos leva à felicidade interior. Então, o contato com a natureza é extremamente importante. E o que é que o ser humano faz hoje? Ele simplesmente vai do trabalho, a casa, da casa ao trabalho, da casa ao shopping, do shopping ao cinema. Existe uma rotina. Uma rotina. E essa rotina não incorpora a natureza. É verdade. As pessoas... Distancia, né? Completamente. Então, eu faço dentro da minha clínica a parte da ortopedia e a parte da medicina psicosomática. Então, grande parte das pessoas que me apresentam, se apresentam com dores, dores articulares, eu falo, você tem colocado o pé no chão? O pé na terra, na grama, na areia, na água? Não. Óbvio. Tudo aquilo que nós pensamos, cria forma. A forma pensamento. É verdade. Inclusive, a vida da pessoa é a mente. Exatamente. O que ela pensa, o que ela coloca em prática, vem tudo da mente, né? Se você pensa positivo, você atrai o positivo. Se você pensa negativo, você atrai o negativo. Infelizmente, como eu disse, diante desse caos planetário, quando você sai de casa, você não sabe nem se vai voltar. Você não sabe se vai ser assaltada, se você vai bater teu carro, se você vai incorrer em uma série de processos. Então, tudo aquilo que você pensa, infelizmente, no dia de hoje, é uma expressão máxima da negatividade. É verdade. Como tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo, né? Exatamente. Então, isso, toda essa forma de pensamento, você acaba trazendo a você. E isso tudo fica preso no corpo eletromagnético. Quando você não coloca o pé no chão, você não tem como fazer dos pés um fio terra e ajudar a eliminar essa carga negativa. Então, o que acontece? Você não eliminou, ela tem que se alojar em alguma área do corpo. Ela se aloja nas articulações, gerando dores. As fibromialgias da vida, as artrizes, as hipocíticas, assim por diante. A pessoa acaba ficando doente. Doente pela falta... Se matiza no corpo. Exatamente. Mas por quê? Pela falta de contato com a própria natureza. Então, uma das... Normalmente, as palestras que eu faço, os programas, são fundamentadas nisso. Lide com a natureza. E, no caso, você acha, Sidney, que é possível a pessoa sentir a natureza distante dela? É possível, tá? Mas... Difícil para algumas pessoas. A partir do momento que eu estou no meu estado meditativo, contemplativo, eu posso me deslocar na natureza, mentalmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Você pode meditar, então. Meditar. Meditar, fazer a viagem astral. Exatamente. Me deslocar à natureza através dessa meditação. Certo. Quando eu consigo isso, eu consigo estar aqui e, ao mesmo tempo, estar no horto, na cantareira, num parque e assim por diante. Mas, são poucas as pessoas que realmente conseguem fazer isso. Por quê? Porque o ser humano, ele está muito mais preso e voltado ao consumismo. Ele fica muito mais ao consumismo. Ele está mais voltado ao consumismo. Consumismo. Então, se eu fico voltado ao consumismo, eu tenho pouco tempo de buscar diretamente na natureza, ou mentalmente na natureza, essa coligação, esse êxtase. Então, é possível sim, mas diante dessa nossa situação, diante da população que está presa ao consumismo, ao seu dia a dia, a sua própria sobrevivência, eu vou dizer a você, que a maior parte das pessoas, vamos dizer que 90% da população mundial, mundial, estamos falando de bilhões de pessoas, não consegue se deslocar mentalmente à natureza e buscar esse reforço. E aí também depende, envolve a espiritualidade também, né? Porque é uma pessoa também que tem que estar mais espiritualizada para conseguir, não é? As pessoas, nem sempre, por exemplo, dependendo do tipo de formação familiar, existem pessoas, existem famílias que compreendem a espiritualidade de uma forma diferente daquilo que você compreende, daquilo que eu compreendo. Então, depende muito dessa espiritualidade que você colocou, depende muito de como você abrange ou consegue sentir espiritualidade. Mas, se você realmente for uma pessoa, espiritualmente falando, desprovida de dogmas, conceitos e preconceitos, você realmente consegue se deslocar. Se você for uma pessoa provida de grandes conceitos e preconceitos e cheia de cristalizações, você dificilmente vai conseguir, mesmo sendo uma macarola de igreja, conseguir ter esse acesso ao amor incondicional. Tá certo, Sidney. Bem, olha, eu estou muito agradecida, está com a sua presença aqui, por trazer, né, as suas informações, eu tenho certeza que você ajudou. Muita gente, né, que está querendo ser feliz, né? Ter essa felicidade interior. Né, Sidney? Com certeza. Muito obrigada, viu, querido? Eu que agradeço, mais uma vez, agradeço essa oportunidade. E se você me permitir, eu gostaria de deixar os meus contatos, né, porque através de palestras, eu realmente posso abranger o maior número de pessoas. Deixa eu falar, querida. Então, o meu contato é da clínica, é 11-2996-2028, o site www.clinicaespaziohispano.com.br. Estou à disposição para realmente oferecer os meus trabalhos, as minhas palestras, para que todos possam reencontrar a si e reencontrar a sua felicidade interior. Muito bem, Sidney. Obrigado. Obrigado. Obrigado.